Música E os depoimentos prestados por amigos e autoridades traduzem o sentimento da sociedade acriana nesse momento de pesar. Roberto Moura era avesso aos holofotes, mas sabia como cativar um amigo e não esquecia dos antigos parceiros. Ao longo de sua trajetória, o empresário Roberto Moura conquistou a admiração dos amigos e um grande prestígio junto à classe política. Todos queriam estar perto do empresário de sucesso, dono da emissora de televisão de maior audiência do Estado. Ele, no entanto, mantinha-se longe dos holofotes, mas fazia questão de apoiar iniciativas para promover o desenvolvimento do Estado. O Roberto se vai numa hora que o Acre mais precisa de pessoas como ele, que acreditam no Acre, que tem amor pelo Acre e que investem no Acre, que torcem pelo Acre e que põem seu dinheiro, correm risco pelo Acre. Buscando manter a harmonia nas relações institucionais de suas empresas com entidades públicas e privadas que o procuravam, Roberto Moura era sempre ponderado em suas decisões, mas sabia valorizar as instituições de acordo com sua importância no contexto social. Ajudava a todas elas. Quando eu cheguei aqui em Rio Branco, ele abriu um programa para nós, Igreja Baixo Bosque, na TV. Ele patrocinou o nosso time de futsal. Nós somos campeões estaduais com o patrocínio da Recol. Ele se alegrava muito quando a gente chegava com uma taça e entregava nas mãos dele. Nós representamos o Estado do Acre fora, por causa do patrocínio da Recol. Eu perdi um amigo. Ele me ajudou muito, a nossa igreja. A habilidade para resolver conflitos era uma de suas marcas. Também sabia reconhecer os talentos individuais de seus colaboradores. Colocar pessoas certas em lugares estratégicos era um diferencial de Roberto Moura como empresário. O resultado desse talento nato era a eficiência de sua gestão à frente das empresas. Ex-funcionários que obtiveram grande sucesso profissional após trabalhar com ele demonstram gratidão. Era uma pessoa muito ligada e muito generosa, extremamente generosa. Ele não doava só amor, só o ombro ou apenas antecipava o salário dos funcionários. Ele transmitia conhecimento e ele tinha muito conhecimento. Conhecimento profissional, conhecimento de mundo e de um coração enorme. Roberto Moura fazia novos amigos à medida que ampliava seus horizontes profissionais. Mas o homem de sucesso nunca esquecia os parceiros antigos. A gratidão aos que lhe apoiaram no início de sua trajetória era demonstrada a cada novo encontro, a cada despedida. Fica passando assim pela minha cabeça as passagens minhas, os lances que aconteceram entre eu e o Moura. Ele me chamando, me confidenciando, problemas pessoais dele, porque eu acho que ele fazia isso com muito pouca gente. E eu com ele, quando eu estava em dificuldade, em momentos difíceis. Moura, venha aqui me ajudar, vem conversar comigo. Era essa, isso é a amizade. Então a gente fica triste quando a gente vê esses meninos, filhos dele, sofrendo, sentindo saudade, como eu estou sentindo. É duro. Mas é a vida. Deus sabe o que faz.